O culto abençoado nesta noite, nesta reunião maravilhosa, nosso primeiro culto da Rede Pérolas, Glória a Deus por você que está aqui, por você que quer participar, amém? Louvado seja Jesus, eu quero ler uma passagem, lá em Mateus, no capítulo 13, e tem aqui para se quiser acompanhar, por favor Vamos ler essa passagem que fala sobre o grande tesouro, aleluia, capítulo 13, versículo 44 O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo E o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola A pérola preciosa, o tesouro é Jesus, é o nosso tesouro, o nosso amado Jesus E aquele que encontra, ao Senhor Jesus, que encontra essa preciosidade, esse tesouro maior que está lá no reino dos céus Ele deixa tudo, ele vende tudo, ele larga tudo, nessa terra, nesse mundo para seguir aquele que era o seu maior tesouro Aqui ele está falando, né, que esse tesouro, esse homem que encontrou esse tesouro Ele vendeu o que ele tinha, os seus campos e ele foi em busca da pérola mais preciosa que não podia encontrar em nenhum bem dessa terra Amém? Eu e você, possamos todos os dias, querendo mais e mais, buscar essa pérola preciosa Que possamos nos dispor de tudo aquilo que nos rende nessa vida, nessa terra Para buscarmos cada vez mais a pérola preciosa do reino de Deus Que é o nosso Senhor Jesus Porque ele é tudo para mim, não deu nada onde eu não deu nada Eu coloquei lá, Jesus é tudo para mim E eu creio que ele seja tudo para você também Se você ainda não é na tua vida tudo Comece a pensar nisso Porque sem Jesus não dá para ficar nessa terra Sem Jesus não dá para viver nesse mundo Amém? Ele é uma pérola preciosa A que todos nós precisamos buscar E precisamos encontrar Amém? Querido Deus, que o Pai amado Nós louvamos e adoramos ao Senhor por esta noite Por este momento, Pai Pai, te agradecemos por tuas bênçãos Cuidados, levamentos conosco, Pai se amado Por cada vida que aqui está, Senhor Eu te louvo e te glorifico, querido Deus e Pai E queremos colocar nas tuas mãos agora, na tua direção Tudo que neste local Aqui neste local Por falado Por realizado, Pai Seja para glorificar o teu nome, Pai Queremos exaltar o teu nome Queremos adorar o Senhor Queremos dizer que tu és o tesouro maior que nós temos Nos céus e aqui na terra, Pai Tu és o maior tesouro que temos nas nossas vidas Por isso nós queremos Te adorar nesta noite No nome do Senhor Jesus Declaramos este momento Este culto Rediferam-se A Deus do Adoro Consagero-se a ti No nome do Senhor Jesus Quero agradecer e louvar os pastores que aqui estão hoje, né? Para realizar este culto Este louvor A pastora Luciana, né? Com o louvor que está hoje com ela Glória a Deus A doutora Vânia Que vai estar trazendo a palavra para nós Nos abençoar Que o nome do Senhor Na vida de vocês O pastor Silvestre Que ali está E o? Davi Davi E todos que estão aqui pela primeira vez também Que não seja a última A primeira, mas a primeira De muitas vezes Que você esteja aqui conosco Amém? Seja muito bem-vindo Se está na casa do Pai Amém? Glória a Deus Pastora Aleluia Aleluia Boa noite Boa noite Eu acho que você já contou Amém? Amém Que bom que você está aqui Jesus está nesse lugar Você sabia disso? Você sabia que Jesus está aqui? Glória a Deus Sabe por que Ele está aqui? Porque você está aqui Amém? Amém Você pode dizer aleluia? Aleluia Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus Amém É um prazer estar aqui com vocês Nessa noite Nesse convite É um pastor enorme Pastor Eduardo É um prazer estar aqui Que igreja linda, pastora Eu conheci a pastora pessoalmente hoje Mas eu quero dizer para vocês Vocês têm uma pastora muito querida Muito querida Não é, gente? Aleluia Vamos agradecer ao Senhor Vamos cantar assim Senhor, eu te agradeço Porque o Senhor sempre se lembra de mim Amém? Deus jamais esquece de mim e de você Pode ficar tranquilo Amém? Amém Nós esquecemos às vezes de tantas coisas As pessoas esquecem de nós Mas aquele que te deu a vida Aquele que projetou o teu nascimento Não esquece de nós Então nós vamos dizer Senhor, muito obrigada Muito obrigada Por que o Senhor mudou a minha vida Por que o Senhor mudou a minha história Amém? Talvez você entrou aqui hoje E precisa Que a tua vida seja mudada por Deus Você precisa que a tua história seja mudada E eu quero dizer para você Que Ele tem o poder Para fazer isso Você acredita nisso? Amém? Aleluia Senhor, em nome de Jesus Pai, obrigada Senhor Porque o Senhor trouxe cada um até esse lugar Nós glorificamos e exaltamos o teu nome Senhor Porque o Senhor nos permite Estarmos aqui em liberdade E adorarmos o teu nome E glorificarmos o teu nome aqui Senhor Nós queremos dizer Espírito Santo de Deus Que faz bem-vindo sobre esse lugar Espírito Santo de Deus Que faz bem-vindo sobre cada mente Sobre cada coração Senhor Nós damos liberdade Para que o Senhor possa operar nesse lugar Aquilo que cada um precisa Senhor Em nome de Jesus Amém? 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 Vamos lá com palmas, amém? 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 Só vivo pra você, o sul da gente Amor, omba, 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 omba Quando for só, mande o meu amor Deus o meu irmão, a minha paz Mas não sei o quê eu não sei De uprir a sualere Freirem de seu sonho, Deus Aleluia! Vamos lá! Deus acabeça o meu esquim do deserto Eu vi no seu morrer e nem exalimar E com a perna malade não desistir Você não resistiu, você desistiu Você morou na minha história Que fez o que ninguém, o que ninguém imagina Você é a mente, foi um riso Eu só vi o que você, eu sou o que eu não Eu vi no seu morrer e nem exalimar A coração que me morreu e eu sei Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar Eu vi no seu morrer e nem exalimar Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Eu vi no seu morrer e nem exalimar as coisas Deus a Deus nos torne o nosso desejo Diga nós que vamos a dizer Por amor a Deus A Ti, ó Jesus Por amor a Deus A Ti, ó Jesus Adoramos o grande amor Nos adeus a Teus pés Nos adeus, todo o nosso ser a Ti Nos adeus, todo o nosso ser a Ti Sim, Jesus Nos adeus, todo o nosso ser a Ti Nós consagramos a nossa vida, a Ti, Senhor Nós consagramos a Ti, Senhor A nossa vida, aos nossos pensamentos Espírito Santo e Deus Você pode levantar as suas mãos São os céus Quando nós levantamos as nossas mãos aos céus Você não tem que ser, ó Deus E o nosso Deus é Deus tão maravilhoso Tão maravilhoso, tão maravilhoso Que enquanto você adora a Ele Quando você abre os seus lábios para agradecer a Ele Ele te alençou Ele entrega para você o que você precisa Ele te dá forças Ele entrega coisas para você que você não sabe o que você precisa Mas Ele conhece o Teu interior Mas Ele conhece o Teu interior Ele sabe o que você precisa Só quando as mãos levantadas Eu quero te convidar a você declarar Nós vamos acabar assim Dizer, Senhor, que se abra os céus Que se abra os céus Que se abra os céus, Senhor Sobre esse lugar Sobre a vida de cada um Que aqui está, Senhor E o Teu poder que tem barreiras O Teu poder que despeça O meu corpo no coração de cada um Que vai me testar Deus, que é verdade, o que O Espírito Santo Pode tocar Em cada mão que se rejeitar O Espírito Santo Pode tocar Em cada mão que se levanta Essa morte Ele nos rejeitar Em cada mão que se levanta Ele nos rejeita Ele nos rejeita O nosso Deus Iniciar o céu E o meu rei Nossa bênção O nosso Deus O meu Deus É vindo aqui E nós O meu rei Toma de Deus Diga a fé, toma a fé, salva-lheira Deus Fogo Consumidor Seria Diga a fé Faça a fé Senhor Diga a salva em nós Salva em nós Espírito Diga a fé Deus Salva em nós Espírito Espírito Te Deus Deus E a salva em nós E te ensinamos Deus O meu rei Deus Que nos céus fechados Que nos céus fechados se abram Nos céus fechados Teu rei Teu rei Teu rei Que nos céus fechados E nos céus fechados E a salva em nós Que nos céus fechados e nos céus fechados E nos céus fechados E o teu rei, o teu rei, nossa fé está, o nosso rei, nossa fé está, o nosso rei. E o teu rei, nossa fé está, o nosso rei, nossa fé está, o nosso rei, nossa fé está, o nosso rei. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Em Salmo 142 O salmista, ele diz bem assim para a geração Ele diz, eu estava passando por perseguições Eu me vi perseguido Mas eu olhei para a minha direita Olhei para o lado Mas não havia quem me conhecesse Então eu clamei ao Senhor E ele tirou a minha mão Talvez você entrou aqui nessa noite Você veio aqui para esse encontro Talvez você disse que você nem sabe Nem sabe porque você veio aqui hoje Mas eu quero dizer para você que você veio aqui Porque Jesus te trouxe O salmista estava passando por uma situação muito difícil na sua vida E existiam muitas pessoas ao redor dele Que ele diz que ele estava passando por perseguições Era mais de uma pessoa que estava atrás dele E diz que ele entrou para o seu lado Existiam pessoas, existiam Mas ninguém o conhecia Já se sentiu assim? Sozinha? No meio de uma montanha? No meio de uma montanha? Precisando da ajuda Do refúgio de alguém Você não encontrou? Se talvez você se encontra nessa situação Assim como está na sua luz Eu quero dizer pra você Olha pra cima Olha para o todo poderoso Porque Ele tirará tua alma da prisão Ele tirará tua alma da prisão E te dará paz E te dará descanso Ele conhece a tua vida Ele conhece os teus caminhos Ele vive em tudo Ele vive em tudo Não precisa Não precisa você falar pra ninguém Não precisa você esperar a palavra hoje Porque o meu Deus vem Porque o meu Deus vem você Eu te trouxe aqui Pra dizer que te amava a prisão Que te enchei em vida de casa Nos torna com a final Receba isso do teu pai E te dará paz A palavra do Senhor também diz assim Que o povo está rodando no deserto Estava passando muitas situações no deserto Mas a palavra de Deus Mas a palavra de Deus diz que Deus levantava uma coluna de fogo Para poder Jesus E quando nós cantamos assim, Senhor, venha nos incendiar O meu coração é a coluna de fogo É a coluna de fogo que Deus coloca Sobre a tua vida Sobre o teu coração Para te proteger Para não deixar que você possa sair E quando nós cantamos assim, Senhor, venha nos incendiar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha a Deus Venha a Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir teu poder Vem, teu poder Vem, teu poder Vem, teu poder Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui Vem, teu poder Venha a Deus Venha a Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Vem, teu poder Vem, teu poder Vem, teu poder Vem, teu poder 마음에, sentirá Rua agora Vem, teu poder Quero ouvir o sol do céu Tua glória, vou te dar Te damos honra, venço Te damos glória, sim Teu é o poder, é sempre a Deus Te damos honra, te damos honra Te damos honra, meu é o poder Sim, Jesus, mas sempre a Deus Então vem, esse dia Meu coração, meu altar Quero ouvir o sol do céu Tua glória, vou te dar Tua glória, meu coração, meu amor Quero ouvir o sol do céu Tua glória, tua glória, eu vou te dar Te damos honra, te damos honra Te damos honra, meu é o poder Te damos honra, te damos honra Te damos honra, te damos honra Te damos honra, meu é o poder Te damos honra, meu é o poder Te damos honra, meu amor gy-yo, amor Te damos honra, te damos honra Te damos honra, te damos honra Te damos honra, meu amor Que faz slash проект Senhor, eu quero que a Pai Pela Tua presença, Jesus Nós queremos a Pai querida Agora conhecemos a alimentação Pela Tua palavra Que vamos ouvir agora, Senhor Obrigada pela vida Da tua vida, Senhor Que não quer sentir essa palavra, Senhor Muito obrigada, Pai Muito obrigada, Senhor Aleluia 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 Que maravilhoso, né? Opar o Senhor, adorar o Senhor é maravilhoso E reuvidos Estão mais ainda, né? Glória a Deus Convidamos então a doutora Doutora Vânia, né? Que vai estar nos abençoando Com a palavra Seja muito bem-vinda O Senhor também com certeza Vai nos abençoar muito Através da Sua vida, amém? Amém Amém Eu sou muito contente com o convite Eu espero que o Senhor realmente fale Na cada coração Que o Senhor ensine O quanto Ele tem me ensinado Olha, é isso que eu quero passar Um pouquinho dessa experiência Para vocês Eu trabalho Sou psicóloga E eu trabalho Na abordagem No Miranú E é uma abordagem Que contempla a espiritualidade E na minha experiência Eu fiquei 18 anos Numa igreja Depois tive uma crise Existencial E mudei O curso da minha vida E eu Larguei tudo E fui cuidar de mim Podem sentar Por favor A gente não sabe Quando a gente Não está Habituada Não para ser, né? Eu acho que Desde a pandemia E acabei Servir a Deus Por 18 anos Estou na igreja E depois Tive um monte de conflito E eu Eu falei assim Sabe, Deus Não está dando certo Não Vou cuidar da minha vida Larguei a igreja Fui tudo E fui procurar Um sentido Para a minha vida Aí eu voltei a estudar E eu não tinha nem ensino médio Voltei a fazer ensino médio Aí fiz cursinho Fiz faculdade E quando eu estava na faculdade No oitava período Eu comecei a ver Deus de novo Através da psicologia Comecei a entender Um pouquinho Daquilo que nós somos Um pouquinho daquilo que Como Deus Construiu O ser humano E como ele se colocou Dentro de nós E Então Quanto mais Eu aprendia E me conhecia Mais eu ia conhecendo Deus E aí eu acabei Entendendo Que Quando a gente Não Quando a gente Quer conhecer O autor de uma obra E ele já partiu Ele está no nosso meio Como que a gente Faz para conhecer A gente vai olhar A obra dele Então É impossível Nós Começarmos A nos conhecer Como somos E não descobrimos Criadores De nós Impossível E Assim Aí eu voltei Para Deus Só que eu voltei Para Deus Diferentes Eu voltei Para Deus Como aquela Excelência de Jó Eu voltei Para Deus Não de ouvir Falar Mas de Corrindo Agora Então Eu quero Passar um pouquinho Desse conhecimento De como que Nós somos E de como que Deus tem Nos construído E Deus tem Cuidado De nós Porque a palavra Diz que o reino De Deus Está dentro De nós E o reino De Deus É tomado Por esforço Então Não é olhando Para fora Que a gente Encontra o reino De Deus É olhando Para dentro Amém? Amém? Estamos aqui Hoje Com muitas Irmãs Então Pérolas Realmente Nós somos Pérolas Do Senhor Obrigada Então Mulher de valor Qual é a nossa Verdadeira identidade? É aquela Do papel Da cartelinha Que você vê Essa é verdade Vamos ver Então Mulher virtuosa Quem achará O seu valor Excede Algo De muitos Rubens Nós fizemos Uma batalha Existencial Então Mesmo que nós Conheçamos o Senhor Ou as pessoas Que não conhecem Né? Porque não faço O bem que quero Mas o mal Que não quero Esse faço Né? Aí Paulo Falando Né? Ora Se eu faço O que não quero Já O não faço Eu Mas o pecado Que ali tem Em mim E não é que nós Vemos que Nós tivemos Uma batalha Ah Eu quero Fazer muitas Coisas E não consigo Por que será? Que batalha é essa? Quem que está Lutando Dentro de mim Quem sou eu De verdade? Então Por isso Não nos falecemos Mas ainda Que o nosso Homem exterior Se corrompa O interior Contudo Se renova De dia em dia Né? Quando o bebezinho Nasce Ele é Uma alma Vivente Mas ele não tem Vontade Mas ele já existe Ele está ali Né? À medida que esse bebe Se desenvolve Ele vai tendo Vontade E essas Vontades Elas são Elas São absorvidas De que forma? Do mundo Externo E quanto mais Se desenvolve Para Adaptar A nossa alma No mundo Mais esquecemos Desse homem Interior E Acabamos Vivendo Para o homem Externo Então A nossa Estrutura Interna É composta De ego Consciência E céu Essa É A estrutura Que a psicologia Na Na Prodagem Jungiana Ela Apresenta O ego É a nossa Vontade Né? É o centro Crítico Da consciência É o sujeito De todos os atos Conscientes Que nós temos Ele que dá luz Ao nosso Conteúdo Consciente Quando Saudável Quando ele Está Equilibrado Quando ele É regido Pelo Homem Interior Então Quando nós Nos esquecemos Do reino De Deus Do nosso Interior Quem começa A reger Nossa Vida O nosso Ego O Homem Exterior Né? E essa Consciência É a percepção Dos nossos Próprios Sentimentos No seu Sinto O que vocês Foram Vocês foram Vocês não precisaram Nada do mundo Externo Nada Vocês foram Vocês foram Vocês vão Só que quando Não estamos Conscientes Disso Quando não Estamos Ligados A esse Homem Interior A gente 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 O que realmente Vale É a minha Vontade Aquilo que eu quero Do jeito que eu quero E aí eu me frustro E aí eu fico triste Porque nada Deu certo Do jeito que eu queria Mas acontece que Esse eu Interior Ele é alimentado Pelos frutos Do Espírito O ego É alimentado Pelos valores Externos Acontece que Essa guerra Que acontece Dentro de nós É porque Nós temos Que dar Voz A esse Homem Interior Com os valores E internos Com os frutos Do Espírito Para que ele Trabalhe o nosso ego E aí a gente Vai chegar O momento Ai Tem que te abrir Ai Tem que te levar Ai Tem que orar A gente passa Por um período Assim Só que Quando a gente Vai dando voz Quando a gente Vai trabalhando Essa questão Com a consciência Nós acabamos Fazendo com que O nosso ego Se rende E quando ele Se rende Ele não Ele não Impõe resistência Ai Quando o irmão Me ofende Eu não 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 Ele está Ofendendo O meu ego A minha alma Não A minha alma Fica E todos os valores Né Quando Quando Algum Algum Projeto Algum plano Não dá certo O meu Interior Tem esperança Se alimenta Se alimenta De fé Então Eu posso Eu me abalo Porque sou humana Mas aquilo Não Rege A minha vida Mais O que rege É esse Homem Interior Então O Célvio O Paulo Desculpa É o guia interior Que descreve A experiência Humana Um centro Em cada um De nós Que identifica O divino Nosso verdadeiro Eu É sagrado Nós somos Sagrados Porque nós Somos A imagem Nós somos Teitura Do Senhor Nós somos Preciosos Né E aí Hoje nós vivemos Numa época De depressão Numa época De ansiedade E a ansiedade Diz que eu não consigo Que eu não vou conseguir Que eu não tenho A depressão Fala Ninguém me ama Ninguém me quer A vida não tem sentido O que que está falando? É o meu ego Eu tenho que dar Gosto a esse Homem interior Que é onde Deus Arrita É onde Deus reina E a palavra Diz que Deus Chega e ele Bate na porta Mas se nós Se nós Estivamos Alimentando O nosso ego Ele vai bater Na porta E a gente Não vai Nem perceber Por isso A palavra Diz que o reino De Deus É tomado Por esforço E eu digo Assim que Esforço Não é passar Fome não Não é não ter dinheiro Esforço É render A minha vontade É render O meu ego É eu trabalhar Dentro de mim Aquela mágoa Aquela falta De perdão É eu trabalhar Dentro de mim Aquele sentimento A inveja Esses Males Que ninguém Vê Mas que Porque a gente Não vê A gente acha Que não faz Não Faz Porque o Espírito Santo É sensível Né? Então Só pra ter uma ideia Né? Aqui é o corpo Então Aqui eu tenho o corpo Aqui eu tenho a alma Aqui eu tenho o ego Aqui eu tenho o espírito E aqui eu tenho o self Então O ego faz parte do corpo Do mundo externo O self faz parte Da minha alma No mundo interno Então É A guerra está aqui dentro Na minha alma Os valores de Deus Estão aqui Nessa parte do self E os valores do mundo Estão aqui No meu ego Quem que vence Quem eu alimentar Então Vai dar para desenxer Do seu espírito Né? Então Eu não preciso Lutar contra o mal Não preciso Lutar contra o mal Eu tenho que mexer Do bem Aleluia A balança Do bem Tem que estar Ele tem que estar Cheia E aí Eu não vou ter problema Ai Mas Não Se torna mais fácil Se torna mais Tranquilo Eu vou ter lutas Bom Mas eu vou ter Paz Aqui dentro De mim Porque o que nós Não temos hoje É paz O mundo não tem paz Porque a paz no mundo É a ausência de guerra E nós estamos aí Tendo horrores Já Com guerras Né? E então Nós precisamos É Olhar Para dentro Porque a paz Que o Senhor Nos Deixou Ela não depende Das circunstâncias Ela não tem Por isso Frustrada Triste Planos Quebrados Desencontrados Meu Meu Senhor Está cheio Do Espírito E Ele Está me dizendo Tua alma Deus está Com você Deus te leva Se Enquanto for fé Eu não vejo A fé A fé O firme fundamento Daquilo que não se vê E que se espera A partir do momento Que você veja Não é mais fácil Então Como é bom Viver em fé Mas Você precisa Ter A consciência Disso Né? Então Só para Passarmos aqui Uma ideia De como Deus Nos fez O ego Que é o centro Da consciência Que ele Ou ele abre a porta Ou ele fecha Ele é uma ferramenta Que o nosso corpo humano Usa para Nossa identidade Para nossa Proteção Né? Eu sei quem eu sou Eu sou Eu sou filha Da minha mãe Do meu pai Né? Eu tenho quatro filhos Então Toda essa questão De eu saber Quem eu sou Vem pelo meu ego Mas Essa Que eu estou descrevendo É aquele É aquele Corpo Que vai Mas Quando eu Fecho meus olhos E minha alma Vai O corpo fica Então Quem que é essa Que não precisa De nada Nesse mundo externo Para reinar Só precisa Do Senhor Né? Então O ego É o intérprete Do que nos acontece A partir da realidade Externa E nos molda De acordo Com essas Interpretações Se a minha Experiência Danosa Eu tenho um pai Ausente Tive um pai Ausente Eu não entendi Lá no passado Que Meu pai Me ama Eu interpretei Errado Meu pai Talvez Não me amasse Como eu Gostaria Que fosse Talvez Ele não Foi tão Assertivo Mas Ele me amava Agora O meu ego Entendeu Que meu pai Não me ama Porque ele Estava olhando Para a experiência Quem é o pai Da minha alma? Quem sou Mariana Lá Lindo da vida Esse pai Não me ama? Esse Me ama Mas se eu olho Para o ego Ele vai ficar Olhando Não me ama Gente A gente não depende Nem do pai Nem da mãe A gente não depende De ninguém Quem deu essa vida É Deus A gente Usufrui Precisa Mas a nossa alma Não precisa Porque O que Essa alma Precisava Se consumou Lá na cruz Lá na cruz E é de lá Que vem a nossa força Mas enquanto A gente Não tem Essa consciência Eu fico Estou 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 Minha mãe Não me amou Direito Meu pai Me amou Me abandonou Ai O meu marido Me abandonou Abandonou Meu mistério Abandonou Meu ego Agora Quando o rei Quando esse ego Vai sendo Trabalhado E ele vai Entendendo Aí ele se reinge E aí fica fácil Se eu ver a Deus Aí fica prazeroso Daí eu não Tenho o que fazer Eu sei o que eu faço Para agradecer Né? Então nós nos identificamos Tanto com ele Com esse ego Que pensamos Que somos Dessa estrutura Ah, eu sou essa pessoa Que me Que não amou Eu sou essa pessoa Que não deu certo E essa pessoa Que não tive oportunidades Mentira Na cruz O Senhor Me deu todas As oportunidades Que eu preciso Sabe o milagre Que você está esperando? O milagre Que eu estou esperando? Está pronto? Está pronto? Toma posse Deus Já fez tudo Por nós Ele diz Está consumado Amém Então não fica Pedindo Deus Só pede Deus Me faz enxergar Me faz enxergar Como a dinâmica Estéria É muito grande Os entulhos Se acumulam Desse lado E o ego Não consegue Abrir a porta Para a alma Muito entulho Né? E quanto mais Tecnologia Mais entulho Não dá No celular Como é que o Espírito Santo Vai me falar Alguma coisa? Não saio Não sai Da telinha Como é que o Espírito Santo Vai me falar Alguma coisa? É muito entulho O cérebro humano Ele é seletivo Não consegue Fazer tanta coisa De uma vez Por isso Nós Vemos tudo Mas o que o nosso cérebro Registra? Só que ele Que lhe ajuda Mais importante Só que agora Vem tudo Vem uma avalanche E não saia em vida A gente vai lá Procurar A gente está procurando Uma coisa E a gente já se interessa Por outra Gente Vamos selecionar O que que realmente Nós precisamos Só conseguimos Render o nosso ego À medida que Nos expandimos Espiritualmente Perder para o ego É o mesmo Que dissolver-se Né? Ai Eu queria Do jeito que eu queria Meu Deus Parece que É como se fosse Um morrer Tem um autor Que ele fala assim Numa briga de ego Quem vence? Quem vence Numa luta de ego? Aquele que perde Aprende E a gente Quer ganhar Né? Por ilusão É Pro 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 Jung Né? Que ele fala Do ego Ele é uma parte Constituinte da mente Humana Com um processo Funcional Composto Por aquilo que Vimos Convivemos Pelas nossas Experiências, né? Então a junção De lembranças Sentimentos Comportamentos Né? Nascemos Como ego Como uma Potencialidade E é uma Potencialidade Dentro de nós Para que a gente Saiba Quem a gente é Né? Isso vai se Desenvolvendo A partir dos primeiros Meses de vida Todo aprendizado Apreensões Tem por base As experiências Vividas Por isso Que a gente Sem essa Consciência Acha que a gente É tudo o que viveu Ah, eu sou Essa experiência Não Eu sou Uma alma Com essa Experiência E essa Experiência Não define Quem eu sou A frase A frase do Jung Até você Se tornar Consciente O inconsciente Irá divergir Sua vida E você Vai chamar De destino Né? Eu tenho Uma coisa Para resolver Eu tenho Que perdoar O meu irmão Que está me incomodando Tenho que perdoar Ai, mas eu vou me humilhar Ai, mas é um constrangimento Eu vou deixando Eu vou deixando Eu vou deixando Eu vou deixando Fizeram uma pergunta Para o Jung Numa entrevista Que ele deu E perguntaram Para ele assim Você acredita em Deus? Ele falou Não Não acredito em Deus Se não acredita Em Deus Não Eu sei que ele existe Se a gente depende Do sentir Tem dias Que a gente acha Que Deus não está Com a gente Mas eu sei Que ele está Comigo Né? Porque tudo Vai contribuir Para fazer Eu sentir Errado Conhecereis a verdade E a verdade Dos libertarados Eu tenho que ter a verdade Para combater Essas mentiras Que vêm Na minha mente Amém? Como identificar O ego? Como ver? Né? Identificar Porque nós temos Que é Esse eu inferior Que é o ego E seus aspectos É essencial No processo De despertar Para que a gente Identifique A nossa identidade Original Nosso self Né? E isso vai Remover Todo esse Velo da ilusão Todo esse engano Que nós Achamos Que somos Né? Então Isso faz Com que a gente Precise De cura E a cura Vem Pelo Ouvir A cura Vem Pelo Crer A cura Vem Pelo Praticar Né? Então Quanto Quanto mais Eu vou Conhecendo As estratégias Do ego Eu vou Tirando Camadas É como se fosse Uma 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 Cebola Então A minha alma O bebezinho Nasceu lá Com aquela essência Original E depois Ele foi aprendendo Com a mãe Com o pai Aí ele Acha que Isso aqui Aprende com o pai Isso aqui Aprende com a mãe Isso aqui Aprende com a professora E assim Vai Aprendeu Com a televisão Ensinou É Quem é ele? Nós somos Originais Por isso Nós não podemos Competir Com os outros Não tem mais Feio Não tem mais Menino Não tem Cada um É diferente Alguém tem Uma digital Igual a Não tem Nós somos Originais E é para essa Originalidade Que nós devemos Olhar E é dela Que nós devemos Nos olhar É ela Que nós temos Que preservar Né? O Yuki Falava assim A gente Nasce original E morre cópia Mas a gente Não é cópia Se eu for cópia A imagem Semelhança Do Senhor Não é Não é Uma maneira De identificar O ego Quem que fica Ofendido Minha alma Meu eu Interior Não Meu ego Então toda vez Agora que você For ofendido Por alguém Se sentindo Ofendido Por alguém Você sabe Que não é você É o teu ego E aí você olha Para ele Aí você observa Ele e fala Opa Não Não é eu não Vamos ver Só aqui Como ele fica Né? Então O comportamento De outras pessoas Só nos afeta Quando não temos Certeza De nós mesmos Em relação Aquilo que foi dito Né? Uma vez Eu estava no trabalho E chegou um rapaz E eu estava Trabalhando com ele E eu Eu estava fazendo Transação Eu trabalhava Com a imobiliária Eu estava fazendo Uma transação Lá E tinha uma taxa De dois mil e novecentos reais Para pagar Em produtos Aí eu Preenchi todos Os documentos Os formulários E disse Ah o senhor vai assinando Aqui Quando o gerente chegar Era um financiamento Na minha casa Minha vida E quando O gerente chegar Já está tudo certo O senhor já assinou Ele olhou aqui No YouTube Olhou para mim assim Você é boa? Na lata Assim Eu Ainda bem que eu estava Fazendo psicologia Não Eu é Não sou eu Aí eu Diz que Assim E eu falei Mas por que o senhor Está Por que o senhor Me chama Tempo burro Dizendo Para você Me apresentar Isso aqui Isso é um segundo Né E eu falei Mas Eu estou há três meses Nesse trabalho Eu sei o que você faz Eu não quero ninguém Dizendo Mas Vuma ainda Porque se você Fosse lá Para uma profissional Você ia atrás Para aprender Eu Parei Mas qual que era Qual era Que o meu ego Estava gritando Dentro de mim Eu Burra Quem é você Para me chamar Burra Não sei O cara é Se ignorando Dentro de mim Estava tudo isso Mas era o meu ego Eu estava Observando O meu ego Então Nós somos A nossa Nosso homem interior Observa No nosso meio Aí Conversando Com ele Ele era Funcionário Do Ministério Da Fazenda E ele Viu que Essas taxas Aqui Não se cobram Essas taxas Aqui É uma falcatura Da Caixa Ecológica Que eu tenho Patrão Dois Inocentos De taxas Que o meu patrão Ia receber E todos aqueles Produtos A Caixa Que eu não me queria Ficar recebendo Enquanto Ele pagasse Financiamento Eu não sabia disso Mas ele conhecia Profundamente O lado dele Então Não se deixava enganar Nós temos que conhecer Nós temos que Conhecermos Profundamente Para não nos deixarmos Enganar Para o inimigo Certo? Né? Então Ofender Esse é sinal De fraqueza E não De força Contar Mais uma discussão Ou Quando você quer Dar uma discussão Para o teu filho E o filho não escuta Como é que a voz Como é que a nossa voz Fica? Lamentando Vai Mostrando força Não De fraqueza Mude Essa visão Que você tem Que quando você estiver Gritando Você se sente forte Não Se sinta fraco Vai começar A mudar tudo Dentro de você É Se a gente procurar Por situações Que nos aborrecem A gente vai encontrar Em qualquer lugar Né? É o ego No controle Convencendo você De que Forte É quem Dá a última palavra Ficar ofendido Cria o mesmo Tipo de energia Destrutiva Que a A princípio Feriu E leva a visão Ao contra-ataque A ver Outra maneira De indicar O ego Necessidade De vencer Aquela necessidade De vencer Que vai passando Por cima Das pessoas Que manipulam E o ego Né? O ego Adora nos dividir Entre ganhadores De perdedores E perdedores Ai eu me sinto Um perdedor Ah Eu ergo Eu não sou Um perdedor Eu já sou Vitorioso Porque Jesus Já me garantiu A vitória Né? Então a música Pela vitória É a forma Infalível De evitar O contato Conceito Com aquela Verdadeira Intenção Por quê? Porque basicamente É impossível Vencer sempre Então se eu sei Que é impossível Vencer sempre Não vou ficar Muito preocupada Não Eu venci Eu não venci Eu perdi E aí eu volto O que eu preciso Fazer Para vencer Mas que bom Eu perder Dessa vez Me deu uma instrução Bem grande Eu vou aprender mais E eu sempre digo assim A gente Quando a gente cai A gente nunca volta Lá atrás A gente volta A partir da última experiência Né? Não se sentam derrotados É O ego nos leva a pensar Que descemos pela força Só que não Só se venci O mal Como o bem Né? E isso é rendição Não se deixem vencer Pelo mal Mas vençam o mal Como o bem Romanos 12, 21 Você não se resume Em suas conquistas E vitórias As conquistas E vitórias São aqui No mundo externo Nós já somos Vitoriosos Nesse homem interior Que Deus habita Dentro de nós Necessidade De estar sempre Certo Ter a razão Por que eu tenho Que ter razão Sempre? O que Aqui me leva A ter razão Muitas vezes Ter razão Coloca em risco Uma amizade Coloca em risco Um relacionamento Né? Ah, mas Eu não gosto disso Ah, eu não vou No restaurante Eu não vou Nesse restaurante Porque eu não gosto Do frutos do mar Gente, vai Só que qualquer Coma Mas seja Uma boa companhia Faça Desagrado Né? Divirtam Pra que competir? Não Por que Tem que ter razão? Não precisa O ego É a raiz Dos conflitos Dos avanços Porque nos Impulsiona A ajudar Os outros Como errados A gente sempre Tá certo, né? O outro É errado Né? Ao deixar De querer Ter razão Você se Fortalece E pode Descobrir Qual a sua Real A intenção Quando estiver No meio De uma discussão Pergunte-se Mesmo Quero estar Certo Ou ter a Foz De um Mundo Não Dado E a Paz De Deus Que serve Todo Entendimento Guardará Os Vossos Corações E os Vossos Pensamentos Em Cristo Jesus Ele tem Esses Quatro Centros Necessidade De ser Superior É o nosso É O que faz Isso O nosso A necessidade De ser Aquilo Que a gente É Não precisa Mostrar Não precisa Compar Não precisa Ter necessidade De ficar Mostrando De querer Ficar É Se sentindo Bem Através Disso É porque Eu estou Segunda Verdade Verdade Acabou Nada muda Aí Se alguém Fala Que você É burra Você sabe Que não é Você sabe Que não é Deixa Que não é Né Aquele Rapaz Se tornou Um amigo Muito querido Se fosse Se fosse Agir Pelo Ego Nós teríamos Virado Ninguém Certo Certo Então A gente Só precisa Ter o suficiente Aí Eu gostava Eu gosto Muito de bolsa Né Aí Cada vez Que eu ia Ai Nossa Que bolsa Que coisa Ai Que Eu não Ai Mas Eu tenho Três Isso Quando eu Comecei A ter Consciência Do meu Reco Mas Por que Eu estou Querendo Mais Uma bolsa Que Que Montagem É Essa Não Existe Necessidade Que Não Vou Me Do A Pão E Aí Gente Começou Sobrar Dinheiro Porque Eu Fui Parando De Comprar Aquilo Que Excende E Tem a palavra Não sei o endereço Mas Por que Mas Traz Dinheiro Aquilo Que Não É Pão Né O Manta Do Ego É Mais 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 Ele Nunca Está Satisfeito Não Importa O Quanto Conquistou Consegui O Ego Insiste Que Ainda Não É Suficiente Ele Põe Você No Estado Perpétuo De Busca E Elimina A Possibilidade De Chegada Olha A Ansiedade Aqui Gente Tomando Conta Nunca Chega Nunca Tem Nunca Suficiente Ao Cessar Essa Necessidade Por mais As Coisas Que Mais Deseja Começam A Chegar Até Você Não Eu Começo A Grato Eu Começo A Ver Que Eu Tenho Eu Começo A Ver Que Eu Tenho Jesus Eu Começo A Ver O Sacrificio Que Ele Fez Por mim Eu Começo A Ver O Que Realmente Importa E Aí Porque Eu Vejo Que Realmente Importa E Aí Eu Pego Sim De Sabedoria E Vou Trabalhar No Que Estar Para Ter Aquilo Que É Suficiente E Dependendo Do Comércio Trabalhar E Deus Vai Acrescentando Mais 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 Se Viar Um Pouco Eu Te Colocarei No Muito Amém E Identificação Deporto Com De De Eu Tive Uma Uma Paciente Que Ela Sofria Muito Porque Só Ela Não Tinha Tive Faculdade Na Família Mas Só Ela Visitar Os Enfernos Só Ela Participava Daquela Fazendo Máscaras No Hospital Do Das Clínicas Só Ela Apensoava As Pessoas E Ela Frustrada Frustrada Porque Não Tinha Feito A Faculdade Como As Irmãs Né Ainda Bem Que Ela Entendeu A Originalidade Dela Ainda Bem Que Ela Entendeu O Valor Que Ela Não Podia Se Identificar Com Os Tem Não Tem Que Me Identificar Com Cristo É Claro Que Isso Não Isenta Eu Regaçar Minhas Mangas E Fazer Coisas Para Eu Prosperar Não Isenta Mas Eu Não Posso Ser Infeliz Porque Não Fiz Na Faculdade Eu Não Posso Ser Infeliz Porque Não Tenho Na Casa Não Posso Ser Infeliz Porque Não Tenho Aquele Carro Não Posso Ser Feliz Porque Não Tenho Alguma Coisa Eu Não Tenho O Que Vai Ficar Eu Preciso Ter Aquilo Que Eu Posso Levar Então Não Podemos Nos Unificar Com As Nossas Realizações Aí Minha Paciente Viu Que Ela Era Que Mais Produzia Ela Era Que Mais Abençoava Pessoas Ela Que Mais Consolava Qual O amor Disso No Reino Dos Céus Amém As Pessoas Têm Olhar Para Dentro De Si E Descobrir Quem Realmente São E Descobrir Quem Realmente São Além Do Seu Título Acadêmico Do Trabalho Da Situação Familiar Diploma Universitário Carro Estado Social Prêmio São Acquisições Que Dependem Dos Valores Da Alma Para Serem Bênçãos Para Serem Bênçãos Mas Se Você Não Tem Você Já É Abençoado Só Que Muitas Vezes Isso Sendo Dominado Para Ter O Ego Acaba Distanciando De Deus Né Você Usa Isso Para Pisar As Pessoas Para Pisar No O Para Se Sentir Superior Para Reflar O Ego Né Apego A Reputação Nós Temos Que Ter Consciência Da Nossa Reputação Agora A gente Ficar Todo Dividido Porque Fulano Fala Que Eu Sou Isso O Ficano Fala Que Eu Sou Aquilo Não Sua Reputação Não Está Localizada Em Você Ela Reside Na Mente Dos Outros Você Não Tem Controle Algum Sobre Isso O Que Os Outros Falam Não Deve Ser Ignorado Mas Serve Como Informação Para Refletir E Fazer Ajustes Ser Necessados Ao Falar Para Trinta Pessoas Terá Trinta Imagens Conectar Se Com A Verdade Significa Ouvir O Espírito Santo E Direcionar Sua Vida Baseada No Que A Voz Entra Lhe Diz Esse É O Seu Propósito Ao Preocupar Se Demasiadamente Em Como Está Sendo Visto Pelos Outros Mostra Que Seu Lego Está No Controle E Está Sendo Guiado Pelas Opiniões Amigas Se Eu Tenho Consciência Que Estou Fazendo As Coisas Da Manilha Que Eu Sei Que Agrade A Deus O Que O Outro Falar Não Vai Me Afetar Então Porque Eu Não Vou Ficar Apegado Ao Que O Outro Diz Eu Vou Ficar Apegado A Verdade Que Eu Sei De Mim A Verdade Daquilo Que Deus Fala A Me Respeito O Ego Não Se Atenha Ao Presente Seu Foco É O Apoio No Passado No Futuro Se A A A A A A A A Presente A A A A Percebendo Quanta Coisa Boa Tem Mas Eu Não Consigo Sentir O Que Eu Estou Quero senti Eu Estou Com Eu Estou com o Senhor? É, que eu tive um problema de traição no casamento. Mas não era para o outro aí. E ele se arrependeu. Viram? Só que eu ouvia como traidor assim. Fazia lá o tempo e eu ouvia como traidor. Até Deus mostrar pra mim que se ele voltasse naquele dia, ele era o que ficava. Não era ele, não. O presente era diferente, mas eu estava focado lá no passado. E ainda bem que deu tempo de viver. Deu tempo de reconhecer. Que ele errou. Mas ele foi a melhor bênção na primeira vez que Deus me deu. Deus me colocou hoje aqui por tudo que ele fez e permitiu lá atrás. Toda lágrima que eu derramei se converteu em um viver hoje que eu vivo. Amém? O ego age por impulso porque nos identifica com as nossas emoções, sensações, satisfações e frustrações do histórico da vida. O ego nos induz e diante de qualquer falha nos enche de culpas. o ego nunca se satisfaz. Um abismo chama outro abismo. A ruiva das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Salmo 42,7. Né? Então, o ego é nosso falso e eu. Então, esses sentimentos que vocês viram aqui não são vocês. Olhe e observe e comece a investigar. Se perceba porque quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele sabia que ele era, ele sabia a identidade que ele. e nós sabemos também. É diferente. Nós só precisamos ficar atentos, ficar ligados na telinha de cima, né? Como o Senhor tem. Égo versus alma. quando aprendemos a habilidade de nos diferenciarmos em ego e alma, nossa consciência começa a observar nossos pensamentos e intenções e a filtrá-los pela verdade, não é? A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, tá bom? Por que será que o Senhor permitiu isso? Então, o Jung fala assim, não se pergunte por que isso está acontecendo. Se pergunte para que isso está acontecendo. O que eu tenho que aprender com isso? Aonde? Que crescimento isso quer me levar? Quer me acrescentar? Para quem? Né? Devemos fazer dessa habilidade um estilo de vida. É o que a Bíblia chama de domínio próprio. Conhecer o nosso ego nos faz desenvolver domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a dignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão é o domínio próprio. E isso a gente consegue trabalhando o nosso ego. Enquanto estamos no piloto automático, damos total atenção ao que o ego diz. e fazemos de tudo para satisfazê-lo. Temos que estar conscientes. Não no piloto automático, não é? Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensaram. O que a gente tem pensado? Ele pensa. Vamos começar a praticar, mudar o nosso estilo de vida, ser realmente aqueles verdadeiros cidadãos do céu. não é fácil, mas é recompensador. Porque quem está dando toda essa instrução é o Espírito Santo. Aí tem, né? Como que eu vou aplicar tudo isso em mim? Aí isso é outra, é outra assim. Amém? A realização de nossa totalidade pelos meios da psicologia moderna não pode chegar à primitude, a não ser que se volte de novo para a sua relação original e primeira, ou seja, para o Deus imanente na alma, bem como para o que? Para como totalmente o outro. E é uma boa aventura. no prefácio do livro do inconsciente do inconsciente a Deus da autora Erna Van Dinkiel. Então, a psicologia de Jung ela fala que nós somos alma e a alma é espiritual. Então, se nós não vivermos para esse Deus, nós nunca conseguiremos estar plenos. Amém? Obrigada, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Aleluia. Bença, né? Glória a Jesus. Vamos lá. Uma